Tão logo acabe minha vida aqui Lindo palácio me espera ali Em outra pátria de gozo e paz De viver num novo lar As boas lindas Cristo me dará Sobre no gozo minha alma terá Pois cada hora eu o verei E pelos céus o louvarei Em glória vem Meu Salvador Com grande vitória E resplendor Grandes sinais São Cristo já E tudo indica Que o Rei virá As boas lindas Cristo me dará Supremo gozo Minha alma terá Pois cada hora Pois cada hora eu o verei E pelos céus o louvarei E pelos céus o louvarei E pelos céus o louvarei A CIDADE NO BRASIL